Se o futuro está entre as crianças Precisamos ensiná-las a caminhar Mostrar-lhes com beleza um novo despertar Dar-lhes orgulho e paz com esperanças Pra que em seus sorrisos nós Possamos relembrar o que passou Todo mundo quer ter um herói, sim Precisamos ter com quem nos comparar Mas eu confesso nunca tive alguém assim E por viver tão só Eu aprendi a depender só de mim Já faz muito tempo, enfim Que eu decidi sozinha caminhar Pois se eu vencer, se eu falhar Ao menos vivo como desejar Não me interessa o quanto eu vou perder Se algum dia chegar a vencer Porque o amor maior Aconteceu em mim Eu encontrei o amor maior aqui dentro de mim Porque o amor maior É fácil de sentir Se você se amar melhor Vai conviver com este amor sem fim Se o futuro está entre as crianças Precisamos ensiná-las a caminhar Mostrar-lhes com beleza um novo despertar Dar-lhes orgulho e paz com esperanças Para que em seus sorrisos Nós possamos relembrar o que passou Já faz muito tempo, enfim Que eu decidi sozinha caminhar Pois se eu vencer Pois se eu vencer, se eu falhar Ao menos vivo como desejar Não me interessa o quanto eu vou perder Se algum dia chegar a vencer Porque o amor maior Aconteceu em mim Eu encontrei o amor maior aqui dentro de mim Porque o amor maior É fácil de sentir Aprenda a se amar melhor Pra conviver com este amor sem fim E todo mundo perceber E todo mundo perceber A luz nos olhos meus Talvez já possam compreender Que o amor maior É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus E Deus Você Oh Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas do mês No mais puro azul Onde nem sul, nem norte existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego agora Eu posso ver e contemplar Vou temblar em mim Por isso eu canto glória Glória, glória Ao autor da minha fé Glória, glória Ao autor da minha fé Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai surgir no encontro triunfal E ver amigos que Um dia em Cristo foram Feito os meus irmãos E agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Somente um Um só Senhor Eis o consolo Que envolve a minha vida Glória ao meu Senhor Que foi morto sim Naquela cruz Naquela cruz E voltará Voltará, voltará enfim Por isso eu canto glória Glória, glória, glória Glória ao Senhor Ao autor da minha fé Glória, glória Ao autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor, glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor, glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor, glória ao Senhor O autor da minha fé 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 Obrigado.